Sabe a diferença entre você e um cubo mágico? Tudo! A não ser que você seja um cubo mágico também, né? Tirando isso, é tudo diferente. Fala galera, eu sou o Kili e hoje nós vamos aqui ver alguns memes do Poxa Crush. Eu pedi lá no Twitter pra vocês me mandarem alguns memes dessa linda poesia e hoje nós vamos aqui assistir alguns desses vídeos pra gente poder ver o limite da zoeira do brasileiro quando alguma coisa vira meme, né? Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever, sério você tem muito o que se inscrever no canal, tamo rumo aqui aos 100 mil inscritos e em breve eu vou mostrar o rosto. Então se inscreve logo pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E o primeiro que a gente tem aqui é cepo de madeira versus Poxa Crush. Vamos ver como que ficou isso aqui, bora lá. Quem que não tem? Cepo de madeira. Ah, tenho certeza. Né? Cepo de madeira. É que o cepo de madeira é bem duro. Poxa Crush porque não me nota como eu queria que você me assinou. Ah, o Gugu Gaiteiro fazendo batida. Estou colocando suas fotos do Instagram, todas estou salvando. Muito bom. Ai, velho, que genial isso. O Gugu Gaiteiro fazendo o cepo de madeira no ritmo de Poxa Crush. Ficou sensacional. Ai, meu Deus, que coisa incrível, velho. O próximo é o Poxa Crush, mas a cada vez que fala crush fica 10 vezes mais rápido. Então vamos ver aqui como é que ficou isso. Bora lá. Por que que eu não tenho crush, né? Já ficou mais rápido. Ah, tenho certeza. Que todas as tem crush. Mas eu sou supremo. É um crush especial. Mano, ela fala crush a música toda. Ou seja, na hora que chegar no final, você já não vai estar entendendo nada que está falando. De tão rápido que vai estar. Vamos ver. Eu sou supremo. Mas eu sou supremo. É um crush especial. Sabe qual é a diferença entre você e o corpo mágico? Eu sou o corpo mágico, eu desisto. Não sei. Poxa, crush, por que não me desisto? Que mais rápido? Eu queria que você me desse bola. Poxa, crush. De novo. Do Instagram. Toda estou salvando. Poxa, crush. Porque não me desisto. Eu queria que você me desse bola. Poxa, crush. Então te vou na tramação. Toda estou salvando. Te beijo na rua. Encaro o tempo tímida. Te dou um sorriso. Você liberta. Meu Deus, não dá para entender nada. As minhas amigas se achar feitas, sem graça. Vou impressar meus olhos para quando você tem. O jeito que estou louca por você. Quem é happy lord perto disso? E estamos namorando. E você nem sabe a fim da cair realidade. Mas que verdade, fia. Fico me dedicando. Querem um beijo seu. Mas foi tão difícil de você ser meu celular. Vibrou o coração. Disparou. E infelizmente. Não sei o que fazer. Diz que eu penso na audição só em você. Poxa, crush. Porque não me desisto. Meu Deus, fala de novo. Poxa, crush. Estão te golando. Não, para. Os amigos estão doidos. Dizendo que sou tuja. Mas eu vou fazer o que? Não, senhora. Meu Deus. Nossa senhora. Nem o Remy canta tão rápido. Não, isso é muito bom. Chegou uma hora que ela está aparecendo. Não ouvi os skills cantando push and crush. Ai, mano. Esse daqui é o push and crush em um mundo paralelo. Vamos ver. Bora lá. Poxa, crush. Porque me nota. Como eu queria que você não me desse bola. Poxa, crush. Não estou te idolatrando. Suas fotos do Instagram. Todas não estou salvando. Versão caguei para o crush. Como eu queria que você não desse bola. Poxa, crush. Estou idolatrando. Suas fotos do Instagram. Todas não estou salvando. Todas não estou salvando. Essa daí no começo provavelmente já falou. Sabe a diferença entre você e um cubo mágico? É que de você eu desisto. Aí está lá ela. Três anos jogando cubo mágico. Muito bom, muito bom, muito bom. Não foi tão engraçado não. Mas foi bom. Vamos aqui. Vamos ver o próximo. Que é o coreografia de push and crush. Vamos ver como que ficou a dancinha. Vamos lá. Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? É um cubo mágico. É um cubo mágico. Eu desisto. Poxa, crush. Porque não me nota. Como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush. E estou olhando. Olha essa dancinha. Que íntimo. Todas estou salvando. Poxa, crush. Porque não me nota. Pera, 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 pera. Pera, pera. Pera, pera. E eu quero dançar também. Eu também quero fazer a dancinha. Calma. Vou ficar ali no fundo para poder conseguir pegar a melhor câmera. Vai. Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? Só na dancinha. Só na dancinha. Poxa, crush. Porque não me nota. Como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush. Estou te doa. Estou te doa. Estou assim de novo. Todas estou salvando. Poxa, crush. Porque não me nota. Como eu queria que você me desse bola. Poxa, crush. Estou te doa. Poxa do Instagram. Virou para o lado. Todas estão salvando. Te vejo na rua. Encaro o tempo de vida. Te dou um sonho. Meu Deus. Genial, isso é genial. Estou ficando louca. Ai, velho. Que fantástico. Coreografia de Poxa, crush. Vocês gostaram de me ver dançando? Falei. Eu danço muito, sério. Vamos aqui para o próximo. Nossa, velho. Essa dancinha foi incrível. Poxa, crush. Versão pesadona. Será que tem a ver com negas? Easy. Vamos lá, vamos lá. Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? Que voz é essa? O cubo mágico não tem um grelhinho para me bater nele. Que isso? Poxa, crush. Por que não me nota? Olha como você deixou dura a minha p***. Que louco? Pera aí, pera aí. Aqui é um canal family friendly, sem palavrão. Aí não dá, poxa. Aí não dá. E aí, vocês querem continuar vendo isso? Poxa, eu vou censurar. Porque senão, senão o YouTube vai ferrar meu canal. Então, mas vamos lá. Não tô me controlando. Quando você passa, minha barraca tá armando. Que isso? Poxa, crush. Por que não me nota? Vira aí de bruxo, eu vou linguar sua p***. E aí, tá? Poxa, crush. Estou te dolando com suas fotos peladinha. Todo dia, fica olhando. Te vejo na rua. Já vem na minha mente. Tirando a sua roupa e com... Que? Estou ficando louco. Velho. Todo dia, eu quero te c***. Vou emprestar minha c*** pra tu brincar com ela. Me chama de cachorro e vem cacer minha cadela. Que fez isso? Eu tô ficando louco, de verdade, é sério. Vai por mim, poxa. Vai por mim, p***. Não, não, não. Parou, parou, parou. Moça, cada frase de cinco palavras tem pelo menos seis palavrão. Não, vamos pro próximo. É engraçado, mas poxa. Aqui é um canal família. Esse aqui agora é o Pusha Crush Tente Não Rir, edição d'Orga. Vamos lá. Tente Não Rir de Pusha Crush. Bora. Os personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações, com a linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Tente aí. Nós estamos aqui com o... A Fé. E com o... Guilherme. Bom, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham desse pessoal que toma bomba de academia? Se o desempenho sexual deles é realmente prejudicado. Olha, sinceramente... Vixe. Eu não sei muito bem dizer porque nunca tomei bomba, né? Eu acho que... Eu acho que sim. Eu nunca tentei, mas eu acho que deve prejudicar um pouco. Então vocês acham realmente que eles são broxa? Vamos pedir uma terceira opinião. Eita, o bombadão. O que você acha? Você acha que o desempenho sexual dele é realmente comprometido? Olha, o desempenho sexual é ótimo. E assim, a pessoa fica falando que bombada é broxa, tem pido pequeno. E eu não aguento mais esse tipo de preconceito e bullying. E quem for mal, eu vou meter a porrada. Vai dar treta. Como assim? Você vai meter a porrada? É meter a porrada. Não é matar. É só me pegar e meter a porrada. O que pode ser a porrada mesmo, gente? É broxa. É broxa. E aí? Vai meter a porrada? Não, mas cadê o Puxa Crush nessa história aqui que eu não entendi até agora? Cadê? Não, tá lá no final. Puxa Crush mesmo é só pra puxar a gente pro vídeo. Porque de Puxa Crush mesmo não tem nada, né? É, não tem. Puxa Crush, estou te idolatrando suas fotos do Instagram, todas tô salvando. Puxa Crush, por que não me nota como eu queria que você me desse bola? Não, nego é foda, né velho? O povo vê que o meme tá bombando. Tá lá, o nome Puxa Crush tá sendo o nome mais pesquisado ultimamente. Aí o que que eles fazem? Fazem um vídeo gigante. Aí no finalzinho eles colocam alguma coisa a ver com esse nome que tá bombando. Só pra colocar isso no título como se fosse o principal do vídeo fosse o Puxa Crush. Sendo que tem 5 segundos de crush no final do vídeo. Mas sério, o povo fez muito meme muito legal com esse vídeo de Puxa Crush, velho. Me falem aqui embaixo nos comentários qual desses memes que vocês acharam mais legal. Pra mim foi a dancinha. Porque a dancinha, ó, ó. Vai na dancinha de novo, ó. Aquela dancinha foi genial, velho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, deixa o like pra eu poder saber. Lembra também de deixar nos comentários sugestões de vídeos, de temas que vocês querem que eu faça aqui no canal. E lembrando que você pode clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela para continuar assistindo os vídeos do canal e continuar junto comigo. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo e tchau!